É, fiz essa canção pra te mostrar quem sou E te provar que eu te amo amor Faço tudo que puder Alô, vaqueira lá no meu Brasil É o vaqueira arrepiado, a outra cara metade das vaquejadas Venho de outro mundo cantando na sua direção Olhando até mesmo contigo, nem trouxe você Não adianta insistir, ele sabe o que quer Pode até me dar um milhão de mulher Mas meu coração só quer você Se um dia o mundo parar de girar Olha mesmo assim eu vou continuar Virando o mundo atrás de você Até em outra vida fosse meu amor E agora novamente apaixonado estou Louco pra te ver É, isso é palavra de homem que ama O nome dela é Tati Viana Ô linda mulher É, fiz essa canção pra te mostrar quem sou E te provar que eu te amo amor Faço tudo que puder Se um dia o mundo parar de girar Olha mesmo assim eu vou continuar Girando o mundo atrás de você Até em outra vida fosse meu amor Agora novamente apaixonado estou Louco pra te ver É, isso é palavra de homem que ama É, isso é palavra de homem que ama O nome dela é Tati Viana Ô linda mulher É, fiz essa canção pra te mostrar quem sou E te provar que eu te amo amor Faço tudo que puder Faço tudo que puder Faço tudo que puder É, isso é palavra de homem que ama É, isso é palavra de homem que ama O nome dela é Tati Viana Ô linda mulher É, fiz essa canção pra te mostrar quem sou E te provar que eu te amo amor Faço tudo que puder Faço tudo que puder